Bom, nesse vídeo então nós vamos criar essas abas aqui para separar as funções do aplicativo na primeira tela. O que nós vamos fazer então é vir aqui no aplicativo, em layout, navegação e adicionar aqui a tab layout. Após isso nós vamos ter que criar três organizadores vertical, vou botar o rolável aqui então o primeiro eu vou chamar de início, o segundo então procurar grupos e o último fim, procurar pessoas. Aqui então vamos primeiramente pegar o procurar pessoas, colocar automático a largura e altura e quando iniciar a tela ele vai estar invisível, então vamos deixar aqui. Primeiro vamos colocar aqui uma, parabéns, então vamos botar uma legenda, aqui então vou escrever procurando pessoas, tab 3, procurando pessoas tab 3, somente para verificar quando essa, quando a terceira guia estiver clicada vai aparecer esse organizador aqui, vamos deixar ele invisível então, o segundo vamos também botar altura e largura automático e dentro vou colocar uma legenda aqui, somente para dizer procurando grupos tab 2 e ela vai estar invisível quando iniciar a tela, aliás é o, essa opção aqui de visibilidade e essa aqui vai ser então a primeira guia, o organizador, vamos colocar ele com, preencher aqui a altura e largura completa, então dentro deles vamos pegar uns itens que tem aqui, vai ser a legenda e-mail, id, esse organizador aqui, e abaixo desse aqui, vamos pegar então um organizador horizontal e esse aqui ele vai ser, vai ser um organizador que eu vou colocar altura aqui de 100, a cor de fundo vai ser branca mesmo, vou botar uma cor mais escura, aqui dentro vai ter uma caixa de texto e essa caixa de texto vai ser, criar texto do post, a dica então vou colocar, essa aqui então vou colocar uma altura de 100, do lado então vai ter um botão para salvar o post, vamos pegar aqui então o organizador, postagem, botar alinhamento vertical e horizontal centro, esse botão aqui então vai ser o botão criar post, aqui eu vou colocar largura completa, vai ser multi linha, e a cor do fundo então é branca, aqui então eu vou vir aqui num site que dá para pegar alguns ícones, eu vou deixar esse aqui na descrição, e eu vou utilizar justamente esse ícone aqui, então tem que fazer é pesquisar aqui ó, por um ícone, vem aqui em post e download png, aqui então você pode adicionar o ícone, após inserir então, eu vou vir aqui no botão criar post, eu vou botar a imagem, pad post e o texto eu vou tirar, bom agora a parte dos blocos então, vamos pegar então o menu, o menu não, aqui o evento inicializar a tela, vamos fazer o que, vamos vir aqui então no componente, tab layout e adicionar, vamos pegar esse item aqui, e vamos duplicar, vamos precisar de 3 deles, vamos pegar então o texto vazio, colocar aqui no lugar do ícone, porque eu não vou botar nenhum ícone, a posição então vai ser um número, esse aqui vai ser o número 1, esse aqui vai ser a segunda posição, vou botar o número 2, e a terceira posição, é o procurando pessoas, então vou botar aqui 3, agora sim, então o nome do ícone, o primeiro eu vou chamar de inicio, o segundo então, procurar grupos, e por fim aqui, procurar pessoas, quando um dos itens for clicado na tab layout, então vamos ter o evento aqui, tab selecionada, que é a guia, o que nós vamos fazer aqui então, é fazer um controle, vamos necessitar de 3, vamos vir aqui em lógica, copiar o bloco de igual, colocar nos 3 senão aqui, e então vamos pegar a variável position, vamos colocar ela no inicio dos 3 blocos de igualdade, e aqui então vai ser a posição, então vamos pegar aqui o número 1, se a posição for igual ao número 1, se a posição for igual ao número 2, e se a posição for igual ao número 3, agora sim nós vamos necessitar, de selecionar, os organizadores verticais, então o primeiro vai ser o inicio, vamos ver aqui em inicio, visibilidade, vamos duplicar, o segundo vai ser procurar grupo, visualização, e por último, procurar pessoas, visualização, vamos colocar então quando iniciar a tela, botando o ver verdadeiro aqui, quer dizer que o organizador horizontal inicio vai estar visível quando entrar na tela, e os outros dois vão ter que estar falsos, porque eles vão estar invisíveis, e esses são justamente os blocos que nós vamos utilizar aqui, quando for clicado, a tab número 1, então vamos copiar aqui, esses 3 blocos, agora aqui vem a diferença, quando clicar na posição 2, o organizador inicio, visibilidade vai estar para falso, agora sim, o procurar grupos vai estar visível, então vamos botar aqui, visibilidade verdadeiro, e por fim, o falso aqui, para procurar pessoas, e por último, quando clicado na tab 3, o inicio vai estar invisível, ou seja, falso, vou procurar grupos visibilidade, falso, porque vai estar invisível, e por fim, o último, procurar pessoas, visibilidade verdadeira, então ele vai alterar entre as guias aqui, então eu vou compilar para fazer o teste, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL